Olá amigos, de volta à praça, desta vez não para falar de cultura, mas o assunto de hoje é totalmente relacionado a uma pessoa ligada à cultura de Lauro de Freitas, o secretário Alexandre Marques. E do meu lado aqui, Antero Martins. Antero, como vai? Tudo bem? Ótimo. Bom, Antero, eu não sei como é que eu posso lhe chamar, eu lhe chamo de presidente ou ex-presidente do PRP, Lauro de Freitas. Jônia, a partir de quinta-feira passada, pode me chamar de ex-presidente. Eu, na verdade, entreguei a carta de renúncia ao nosso presidente estadual, Alexandre Marques, e hoje eu sou apenas um filiado do partido PRP. Antero, você quebra um paradigma no município de Lauro de Freitas. Parafraseando o ex-presidente Lula, nunca na história deste município um presidente de partido renuncia. Você faz isso pela primeira vez. Por que que você renunciou à presidência do PRP? O renúncio da presidência do PRP, na verdade, não é nada contra Alexandre Marques, até porque eu gosto muito de Alexandre, como pessoa, certo? A questão é pensamento político. O meu pensamento político é um, o de Alexandre é um outro pensamento político, ou eu não soube entender o pensamento político dele e ele não soube entender o meu pensamento político. Então eu achei melhor para que o partido possa andar de uma forma mais serena e mais tranquila, certo? Está renunciando nesse primeiro instante para que ele possa dar continuidade no partido e, com isso, de uma certa forma, fazer o partido crescer sem a minha presidência na presidência do partido. Explica para a gente, Antero, quando você fala que o pensamento político seu é diferente do pensamento de Alexandre Marques. Explica porque eu não consegui compreender ainda. Você quer dizer para a gente que Alexandre, ele pensa só na carreira política dele e acaba esquecendo os demais filiados? É isso mesmo que eu entendi? Eu não sei se é bem isso. A única coisa que eu sei é que, para a gente ter uma noção, existe alguns compromissos, né? E deveria ser assumido partidariamente. Bom, você quer dizer, Antero, que Alexandre Marques, ele não assume compromisso político? Foi isso que eu entendi? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, até então, os compromissos não foram assumidos. Não estou dizendo que é por causa de Alexandre, nem estou dizendo aqui que é por causa do prefeito. Estou dizendo o seguinte, que não aconteceu. Por não ter acontecido e por eu estar pensando muito, né? E eu tenho um pensamento em que quando se determina algo, não é caro nem barato, tem que ser cumprido porque é palavreado, não aconteceu. Eu não sei da dificuldade, quero deixar bem claro isso, não sei da dificuldade de Alexandre, não sei da dificuldade de pessoas externas ao partido. Eu só sei o seguinte, que se as coisas não foram cumpridas na data correta, infelizmente, infelizmente, eu não comungo com isso. Eu estou entregando o partido, continuo filiado ao partido. Bom, Antero, parece que você não é a única pessoa que não está satisfeita com Alexandre Marques. Recentemente, a Câmara de Vereadores assinou um manifesto ao prefeito da cidade, Dr. Marcio, contrária à indicação de Alexandre Marques, que está na Secretaria de Cultura e supostamente iria ou irá para a Secretaria de Saúde. A Câmara de Vereadores assinou um manifesto contrariando essa vontade do prefeito, Dr. Marcio, eu não sei se é vontade, mas esses rumores de que o prefeito estaria nomeando Alexandre para a Secretaria de Cultura. Então você não é a única pessoa que está satisfeita. Os vereadores também que são pares dele, imagine, que são pares de Alexandre Marques, que convivem com Alexandre já há um bom tempo na Câmara, são contrário à ida de Alexandre. Me parece, então, que Alexandre não está com essa bola toda, com essa moral toda na cidade. Mas voltando com você aqui, Antero, você disse que você sai apenas da presidência do PRP, mas continua no partido. De zero a dez, qual é a possibilidade de Antero sair hoje do PRP? Júnior, é bom deixar bem claro o seguinte, que Alexandre não me perdeu, que Alexandre nunca teve. Porque eu acho que ninguém tem ninguém. A gente apenas está com as pessoas e ajuda a construir algo. E eu tenho ajudado Alexandre a construir o PRP na forma que nós estamos encontrando na cidade. A política na cidade muda muito. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm a política como algo de transformação de pessoas, de vida de pessoas. A sociedade, né? Transformar a sociedade, transformar aquela comunidade que precisa de ter acesso a alguns benefícios públicos. Tá aí, gente. Essa foi a fala de Antero Martins, que acaba de deixar a presidência do PRP em Lauro de Freitas. E deixar bem claro aqui para as pessoas, para você, que é curto e que assiste a Burburinho News, que nós somos uma empresa séria e que o direito de resposta está aberto para o secretário Alexandre Marques, porque esta casa aqui também é sua, Alexandre. E quando você quiser, pode vir para dar as suas satisfações, para dar a sua réplica em relação a tudo que a Burburinho News divulgar em relação ao seu nome. Antero, para concluir, para terminar esse papo aqui, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para o nosso público aí em casa. Eu quero só deixar bem claro que eu sou Antero Martins, desde o início, né? Que nasci, meu pai assim colocou o nome, né? E por esse motivo, eu tenho um nome azelar. Eu gosto de afirmar que na minha concepção, o que tem mais de valor em um homem é a palavra, o compromisso e dizer que honre seus compromissos quando você assumir. E eu quero também parabenizar essa empresa que tem colaborado também com a Política Laura de Freitas e com o meio ambiente, que eu via ver algumas reportagens a respeito do meio ambiente. Fico muito alegre com o que está acontecendo. Estou à disposição também, quando se tratar do meio ambiente, para estar colaborando de qualquer forma e dizer que estamos aí para fazer Laura de Freitas não apenas crescer, mas continuar assim crescendo para mais 150 anos, mais 200 anos. Se é assim, a gente fizer um trabalho e deixar para que as pessoas possam desfrutar desse Laura de Freitas, que é tão lindo, é tão maravilhoso, é uma cidade que eu amo. Está aí o recado de Antero. Está dado o recado. E para você que nos curte, até a próxima entrevista daqui da praça ou de qualquer outro ponto de Laura de Freitas. Aquele abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti